Ele tentou de novo porque ele não desiste, mas ela continuou saindo fumaça. Aí ele falou, não é possível, mas não, não vou desistir. Pois é, ele ficou insistindo nela até ela realmente não ligar mais. Aí ele se estressou com ela e falou assim, que se lasque também, vamos usar só a mangueira mesmo, porque ela atrasou a gente, ela literalmente atrasou umas meia hora a gente. E a nossa peculiaridade do dia é que a gente lava o carro com a mão, literalmente com a mão, sabe? Sem esponja nem nada. Meu pai fala que isso evita arranhar por causa das areinhas. Não me pergunte o porquê, vai lá e pergunte pro meu pai. Depois da gente lavar, meu pai foi tacando água, tudo bonitinho. Enquanto a minha mãe ia lavando do outro lado e eu tava ali de filmmaker, porque meu pai, ele tá na época que quer que eu filme tudo e poste, tá? Dá licença. E assim, eu fui falar pra ele que ele tava indo muito devagar, ele tá com água em mim. Depois eu lavei os tapetinhos, tudo bonitinho. Olha que bonitinho. E no final, a minha mãe secou junto com meu pai com uma toalha bem fofos. Me segue, vai.